Representar é respeitar a divergência. Representar é agradar, mas é também agradar. Representar é dar o melhor de si. Representar é procurar entender aqueles oprimidos que não veem nessa discussão a realidade das suas vidas, porque já sofreram muitas e muitas injustiças. Representar é ter a coragem de dizer que a história não permite omissão. Representar é ter a coragem de dizer que o espaço de poder não vale a pena se for através da injustiça e pisando na democracia.